Fala Rapaze, beleza aí com vocês? Mais um vídeo aí do canal JPGames Dessa vez eu vou mostrar pra vocês o vídeo de uma guerra que eu gravei, né? A última guerra contra a Zombie Killers É uma aliança aí que tem 7k e pouco, né? Vocês podem ver aí que a avaliação deles é boa, né? Avaliação por membro, né? Tem um cara de 404k aí, né? De avaliação, ó 7k e meio, avaliação total E vamos lá Eu peguei o caminho do meio, certo? Peguei o caminho do meio ali pela direita, né? De central E... Já peguei aí o... Esse Dunk Dunk Dunk, né? Eu comecei aí jogando com o Hulk Peguei o... Peguei o... O Ciclope Ciclope de 5 estrelas aí sem estar duplicado Bem tranquilo A movimentação dele é bem previsível Aí eu não tive muita dificuldade de enfrentar Na verdade a guerra foi bem tranquila Soltou um E2 aí rápido Só soltando a sequência Ele é bem previsível também pra soltar o E2 Só esperando No caso ainda tinha muito tempo, né? Pra esquivar, né? Me movimentar no campo Daí ele soltou E2 Não queria arriscar Tentar... É... Algum movimento mais... Mais forte, né? Uma esquiva e tal Que... Guerra é guerra, né? Qualquer movimento aí... Falso aí você... Você acaba se lascando Eu consegui derrotar ele Facilidade Tranquilo Sem problema Se for o primeiro Mutante, né? Aí o próximo... O próximo oponente também é ele, né? Também é esse dunkdown Na verdade eu acho que eu peguei ele só Basicamente É... Aí os aumentos dele, né? E aí eu quis ir também com o Hulk Eu gosto sempre de começar com o Hulk, né? Porque ele já vai destruindo logo O que vem pela frente Nesse caso Eu vacilei Logo no início, né? Nubada básica Contra esse jaqueta duplicado Jaqueta campeão muito bom aí pra... Pra colocar em defesa de guerra Ó... Tentei... Dei uma nubada bonita aí E não deu, né? Peguei... Acabei perdendo aí pro... Pro jaqueta Eu poderia ter colocado Demolidor logo de início Né? Eu já tava esperando Mordo Já tava esperando Esse tipo de campeão, né? Aí veio um jaqueta E aí... Golpe aí final Sem problemas Aí a próxima luta também é contra ele Eu esperei o... O Vinícius, né? Da aliança pegar e... E tirar o nó pra gente Aqui Daí ele tirou o nó Sem problema nenhum Vamos... Dar continuidade aí No caso eu não usei nenhum reviver Nenhuma poção Foi bem tranquilo Só aquela vacilada mesmo do Hulk Com o... Jaqueta Eu peguei esse Homem-Aranha aí Cinco estrelas Você vê que a galera ainda tá reestruturando Aliás, tá reestruturando ainda o... Os heróis deles, né? Pelo menos esse cara Ele já tá colocando os heróis de cinco Sem estar duplicado Nem nada Então foi bem... Foi bem tranquilo passar por ele Né? Se eu não me engano é uma aliança americana Bem... Ó Você só vai na boa Só no... Só na defensiva aí Sem problema algum Eu já tô vacinado em relação ao... Ao evento que teve, né? Do Homem-Aranha, então E aí sobrou o semibolos aí Do central É o... Public... Public Lover E aí eu pô velho Vou... Tá com mente pestilenta Eu vou começar com... Demolidor E aí veio... Um Homem de... Um Homem de gelo, né? Homem de ferro Homem de gelo 19k Esse... Essa skill aí que ele tem aí É horrível Já pega metade do life da gente Eu pensei que eu ia... Vacilar logo no início da luta Mas consegui resistir bem É... Estudei os movimentos dele assim Na luta, tá? Com drenagem de poder, ó Não deu muito pra... Pra aproveitar os especiais Por conta dessa drenagem, né? E aí eu pô velho Aproveitei a... A destreza aí do Demolidor E tá... E tá esquivando basicamente Todos os especiais, então Dá pra gente pegar e ter uma... Uma vantagem em cima do... Do Homem de gelo, né? E aí é só ter paciência No caso aqui Eu gastei muito tempo logo no início Tentando... Acompanhar os movimentos dele E aí não teve outra Ó, mais um especial Um... Contra-golpe Defesa É isso aí Só dando contra-golpe aqui, ó Esperando... Ou ele dar um ataque longo Ou ele soltar o E1 Ó, sem... Sem chance, ó O cara soltou um ataque pesado Vacilei Mas vamos lá Ele tem HP pela frente aí, ó A travada básica É incrível, né? Caban é... Terrível com o negócio de... AQ e AW é travada direto E aí eu peguei... Mais uma sequência Usei especial Antes de ele drenar meu poder Especial 2 já manjado Fica facílimo aí Com a esquiva do demolidor Só na sequência Foi um rally interessante, né? Uma sequência boa Acho que foi a partida mais demorada Da guerra, né? Em relação às minhas loops Ela soltou de novo Primeiro Especial Contra-golpe Eu vacilei aí, né? Devia ter aproveitado O atordoamento dele, né? Sabe como é que é noob, né? Vou soltar mais uma vez Especial 2 E eu tentei aproveitar O máximo de tempo Que eu podia, né? Vacilei no início Poderia ter levado ele Ó, mais uma sequência aí Aproveitado o atordoamento Segundos finais aí Foi Ele acabou vencendo aí Pelo tempo E aí finalizei ele Peguei o Starlord Não teve outra, né? Detonei aí Só tava faltando 11k de life 12k de life aí Praticamente Não Não tive muita dificuldade Aí contra ele No finalzinho da luta Outro grande problema É esse Essa habilidade dele aí De início Que ninguém tem Se eu não me engano Não tem nenhum Com resistência a isso Ainda no jogo Aí deu ko sem problema Já Basicamente a última luta aí Só esperando o boss aí chegar E aí os meninos pegaram Da aliança Tiraram os nós aí Dos semi-boys Fiquei esperando aí O vinho detonar o noturno Aí só é uma sequência de takes Pra vocês verem A evolução, né? O cara conseguiu tirar numa luta só Mais da metade do life dele E aí Deu tempo, né? A gente já tava Todo morto Aproveitei pra tentar Dar uns socos aí No noturno Eu sou péssimo com boss Mas Não custa nada Dar uns socos aí Assim mesmo E aí Ele já é apelão Qualquer coisa Ele pega e esquiva E aí o negócio É esperar Carregar especial Enquanto isso É ver se ele dá Um ataque longo E Soltar a sequência Não dá os cinco golpes Porque É quase certo De ele Esquivar Ó E aí vacilei no final Ele acabou Me derrotando Faltando uma lasquinha só Tentei tirar com O demolidor, né? Com esse restinho De life que eu tinha Aí eu peguei Tentei dar uns soquinhos Aí nele Ó Ele com resistência A dano físico Então Não tirei muito Tentei esquivar O máximo possível Eu dei o especial errado E aí Vacilei Mas aí ó Pra vocês verem a sequência Aí Depois veio O Loss Loss Pingão E detonou Aí o final Da guerra Guerra concluída Liberou os personagens Tranquilo Uma guerra Basicamente tranquila A gente tava Perdendo por um ponto percentual Ainda tinha Três caras pra entrar Eram dois E aí o resultado final Aí pra vocês Vitória A gente conquistou Aí esses pontos Sessenta e sete pontos E é isso Pra vocês verem aí As estatísticas Da luta A gente conseguiu detonar Os três Boss Bem bacana Matar aí os americanos Aí Nessa guerra E é isso Se você gostou do vídeo É nóis E até a próxima Valeu Tchau Tchau